O árbitro autoriza. Começa a Copa Grande FM, a final da Copa Grande FM no estado. Buscou o Josimar. Insistiu o Josimar na trave da Ladendro. Gol dele. Josimar. Aos 13 minutos do primeiro tempo, num chute forte, a bola vai para o fundo do gol depois de bater na trave. Inter-Flórida 1, Câmara 0. Olha o Jacó. Zé Luciano. Utada, tedou, goleiro, pegou, chegou, bateu, está lá dentro. Gol. Dele, Paulista, é o garoto. Aos 17 minutos do primeiro tempo, tudo igual. Paulista empata para a Câmara. Câmara 1. Inter-Flórida também 1. Quando termina o jogo no tempo normal, um para o Flórida, um também para a Câmara Municipal. A Copa Grande FM vai ser decidida nos tiros livres na marca do pênalti. Vem para a bola o Josimar. O Paulista bateu o primeiro e marcou. Dimas correu, bateu, bateu, tudo igual, está lá dentro. Dimas, perda direita na bola. Bola e o gol, Câmara 2 a 1. Capitão Totô vem para fazer a cobrança para a equipe do Flórida. Tomou grande distância. Correu, perna direita para fora. É autorizado, Cristian. É autorizado, perna direita. O Val defendeu. O Edder autorizado, correu, bateu. O goleiro, o goleiro defendeu. Correu, né? Perna direita para fora. Calma a distância. É autorizado. Perna direita na trave. E a bola entra. Foi bom. Errar, acabou. 2 a 2 do placar. Correu, Jacó, bateu. Está lá dentro. Jacó, pôs para a Câmara Municipal. Está 3 a 2. Vem para a bola. Correu, o Kiu, bateu. Para fora, a Câmara é campeã. A Câmara vence por 3 a 2. Mostiros livres na marca da Cal. Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço. A Câmara Municipal vence a Copa Grande FM de Futebol Suíço.